A outra que eu acho que é importante a gente olhar, que hoje, com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do capitalismo, acabou aquilo que a gente poderia dizer dos trabalhadores se sentirem iguais. Vou dar um exemplo para ser bem radical. Se tu pegar a Ford, lá nos Estados Unidos, no início, lá em 1910, 1911, tu olhava aquela fábrica da Ford e tinha lá 20 mil, 20 e poucos mil trabalhadores dentro do mesmo teto, sofrendo as mesmas consequências. Hoje não. Se tu vai numa fábrica, uma já diferencia porque tem os trabalhadores, vão pegar a GM. Tem os trabalhadores da GM e os trabalhadores terceirizados, que não são da GM. Trabalham junto, mas tem outro uniforme, ganham diferente. E aí quem trabalha nessa montadora se sente diferenciado do outro trabalhador, que às vezes não está nem dentro da fábrica, tem aquelas outras sistemistas. Então, na verdade, é o seguinte, os trabalhadores, por essa... O cara ser mais qualificado, ele acha que ganha melhor porque ele é mais qualificado que o outro. Então não tem mais aquela igualdade de classe. E isso parte para o movimento sindical. Tu tem uma lei que permite isso, que fala... Uma lei que fala em unificação de categoria, ou seja, mas na Constituição, em 88, quando mudou, não mudou o principal. Quer dizer, tu só pode ter um sindicato no município. Eu não posso, eu se sou metalúrgico, eu não posso dizer, ah, não, agora eu não vou me filiar nos metalúrgicos, e desses metalúrgicos eu posso criar um outro sindicato. Eu não tenho, é um monopólio. Tu é por favor da... Esse monopólio, esse monopólio, não, eu acho que a responsabilidade do sindicato é o seguinte, a direção sindical, ela tem que entender o seguinte, eles estão representando um trabalhador, e o trabalhador não tem alternativa, a não ser ele. Eles são um monopólio de representação porque a Constituição garante isso. Eles estão ali vendendo o uso da força de trabalho. É isso que faz um sindicalista. Agora, eu acho que nem todos têm a consciência disso. Um não tem a consciência porque não tem mesmo, e outros, agora, grande parte, tanto é que o reflexo das negociações, para mim é muito... Eu acho que é muito impactante isso, é muito importante, que o movimento sindical, ele conseguiu, através das negociações coletivas, fazer valer um momento de conjuntura econômica favorável para os trabalhadores, que é o reflexo das negociações coletivas. Ou seja, desses aumentos salariais, desses 50 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Problemas tem, mas eu acho que o grande movimento foi isso. Só um segundo, uma segunda questão, que eu acho que é importantíssima, que o movimento sindical, através das centrais que forçaram a barra e que ajudaram o governo Lula a definir políticas que favorecessem a inclusão social, se nós olharmos a política do salário mínimo, que querem agora acabar, a questão do crédito, a tabela do imposto de renda, um conjunto, porque os trabalhadores têm assento no fundo de garantia. Então, foi usado um conjunto de políticas econômicas de inclusão que nem se sabia da crise de 2008 e que ajudaram, na crise de 2008, o Brasil a não ter um impacto tão grande e não sofrer tanto quanto sofreu e estão sofrendo outros países desenvolvidos. E aí tem até o comentário que foi aberto, olha, o Brasil não está crescendo tanto, ele não está crescendo. Veja bem, é um olhar pessimista porque o Brasil cresceu 2,3%. E qual é o olhar sobre a Europa? E qual é o olhar sobre o Japão? E qual é o olhar sobre os Estados Unidos que não cresce nem 1%? Os mesmos que criticam hoje, que é o mercado financeiro, nós vemos programas de televisão com economistas de bancos que vão nas televisões falar do que, ah, porque o Brasil é um pibinho, é um pibinho, é um pibinho. E quando eles estavam, as recomendações das políticas deles, qual era o pibão que o Brasil teve na época e que eles comandavam? Era 0,5%, era a recessão, era menos, era negativo. E agora o 2,3%, o Brasil não consegue crescer só 2,3%. Esse pessimismo que você falou no início do programa, esse pessimismo do mercado financeiro é que a gente vê também na própria imprensa, no pessimismo da imprensa, queria que falasse um pouquinho disso também. Aí eu vou ter que criticar a imprensa. Não, nos arruma lá, cheio de jornalista aqui. Mas depois eu quero fazer um comentário, quero voltar ali numa questão. Na verdade é isso, eu acho que a imprensa, o mercado financeiro tem muito poder. E tem poder sobre a grande imprensa. E só passa o discurso deles. Se tu olhar os... É, vamos para a rede mais vista, os programas de economia. No nível geral. Os programas econômicos que trazem economistas. É uma... Qual é a opinião? A cada 45 dias se discute a taxa de juros. Se vocês olharem, de manhã à noite, as entrevistas que tem das redes e a principal rede de televisão, é uma anonimidade. É uma anonimidade. Então, eles chamam sempre... E ali os caras estão defendendo o aumento da taxa de juros. E ninguém pergunta, quando aumenta 1% da taxa de juros, qual é o impacto que isso tem para a receita dos bancos? Mas, por exemplo, a questão do aumento dos juros, e a gente teve do ano passado para cá uma inversão com a elevação. A gente não tem visto, de outro lado, e aí o Marçal trouxe a questão dos sindicatos centrais, uma posição mais contundente junto ao governo, que é o que decide, porque o Banco Central está submetido à política do governo, se posicionar e mostrar, ou tentar ter uma influência, para que se trave isso e se faça outras medidas para não se cair só na ferramenta do juro para... Quer dizer, dentro dessa linha e que favorece, obviamente, o mercado financeiro. Por que as centrais sindicais, nesse aspecto, elas praticamente não vão mais às ruas, não puxam e não discutem isso? Porque há uma relação com o governo aí que também acaba prejudicando o trabalhador? Tu falaste do que é positivo, eu queria saber nesse aspecto. O mercado financeiro... Acho que eu só queria fazer uma emenda, não sei se chega a ser uma emenda, mas eu queria considerar, por exemplo, na questão da saúde, que é o que eu mais acompanho, o que aconteceu no ano passado, para cá? Como houve uma preocupação da federação em evitar que os sindicatos do interior e das regiões tivessem diferenciações muito elevadas em relação ao acordo coletivo, houve uma troca, uma quilometragem, como a gente diz, das direções da federação mesmo e de diferentes sindicatos que já estavam contemplados, de fazer uma troca, de acompanhar os outros sindicatos nas suas negociações, colocando já seus ganhos, suas conquistas. E isso fez com que todo o Estado tivesse um ganho mais parelho. Ainda falta muito para conquistar. Mas eu acho que essa união e a mobilização, elas alteram esse estado de situação que tu levantou, entendeu? E eu acho que aí entra um pouco do que tu fala sobre a questão desse... Que é um movimento que aí tem que... Que foi um embrião, mas ele tem que partir para algo mais forte, para segurar um pouco essa questão dos juros. É, eu acho que uma das questões, o próprio Marçal rolocou, o movimento sindical está muito dividido. Mas se a gente olhar, nós temos 9 mil sindicatos. Tem sindicato que tem 200 trabalhadores na base. Por quê? Dirigentes sindicais... Por quê? Tu tem uma lei... Não esqueça de um detalhe. Dirigentes sindicais, alguns, e eu conheço o nome e o endereço na minha mesa, que estão há quase meio século, há quase meio século, a testa daquele sindicato. Eu acho que houve até muita renovação, e eu acho que também tem isso. Tu tem uma renovação no movimento sindical, que os caras saíram para ser vereadores, saíram como o Paim, era presidente do sindicato metalúrgico de Canoas, hoje é senador. Tu tem o outro presidente do sindicato dos metalúrgicos de Canoas, que foi presidente da Câmara, que é o Marco... Então, tu tem um... E o outro é prefeito, é presidente, é governador, é vereador. Então, tu tem um movimento sindical... E eu acho que essa renovação, e muitas vezes, aí tu perde um pouco daquela história. Outra, que por essa conta aí de poder abrir sindicato por município, é um negócio que não... Sabe, aí o cara lá... Isso é uma dificuldade. Então, nove mil sindicatos com datas bases distribuídas durante o ano, tu pulveriza e é difícil... As centrais ainda conseguem. Agora, a dificuldade, às vezes, é tu conseguir uma conscientização, por exemplo, em relação a uma luta contra a taxa de juros. Teve alguns anos aí que houve algumas até manifestações que se reuniam na frente do Banco Central, cada vez que... Os caras faziam lá um carreteiro. Me lembro que em Porto Alegre tinha umas marchas, mas muito pequenas. Nem isso acontece mais. Digamos, eles mesmos falam, às vezes... A gente, na redação, a gente ficava esperando isso, né? Não, até notas. Hoje, nem as notas, aquelas que já estão prontas. Ah, subiu juros, isso é ruim. Nem isso acontece mais. Porque o sindicato, o dia a dia dele é a data base, aí cada um está numa data base diferente, os caras ficam o ano todo a data base. É a eleição sindical, porque aí tem oposição, eles têm que se organizar para não perder o sindicato. Aí a reunião do partido, que cada um pertence a um partido. Aí a reunião da tendência dentro do partido. Aí a reunião da tendência dentro da central. É a reunião da tendência dentro do sindicato. Olha, e aí os caras ficam em reunião. E eu acho que, claro, a dificuldade da conscientização de um tema como esse não é muito fácil. Dito... Bom, se você tem 9 mil sindicatos no Brasil, multiplica por 20 dirigentes. Então, 180 mil dirigentes sindicais. Bom, você podia fazer algumas manifestações legais, né? Se você conseguisse que os caras se acertassem. Eu acho que... Bom, agora em São Paulo juntou 40 mil. Começou as marchas. Por quê? Porque o pessoal está ameaçado do quê? De uma possibilidade de mudança de orientação econômica no governo. Então... Esse ano eles vão para a rua. Por quê? Porque está em jogo, né? Está em jogo. Não ter mais política de reajuste de salário mínimo. Porque... Ah, porque isso é uma bomba relógio. Aumentar a taxa de juros. A taxa de juros não vai ficar nos 11, 12. Porque as recomendações para fazer frente a essa aceleração inflacionária. Aliás, estamos perdendo o controle da inflação 5,6. Já tivemos 7,22 o ano passado. O Lula, quando entrou, deu 19, 20% quando ele entrou nos primeiros meses dele, por caso de especulação. E hoje a inflação está em 5, 6. Bom, e aí tem que subir a taxa de juros para fazer frente a essa alta taxa de inflação. Ah, porque não estão cumprindo a meta. Quando é que cumpriram? Quando cumpriram? Dois, três anos. Em 20 anos de metas de inflação, cumpriram dois anos. E aí estou numa crítica porque tem um interesse. Um interesse por conta de que, diferente do Lula, a Dilma tentou enfrentar o mercado financeiro. Como é que ela tentou enfrentar? Ela fez, primeiro, uma combinação com a Fiesp, que é o principal, não vamos esquecer que o Lula ganhou eleição, ganhou quando ganhou em São Paulo e Minas. Em Minas, porque ele tinha o vice, que era empresário, e em São Paulo, porque os empresários apoiaram o Lula porque eles estavam olhando aquela política que estava sendo adotada, que eles iam virar todos importadores e distribuidores de importações, que a indústria estava sendo dizimada com aquele câmbio um por um. Ela fez um acordo com a Fiesp, e qual foi a reclamação da Fiesp? O custo Brasil. O custo Brasil, o que é? Folha de pagamento alta, muitos impostos, energia cara, falta de incentivo. Qual foi a taxa de juros alta e o câmbio muito valorizado? Qual foi a política que foi adotada? Tiraram o INSS da folha de pagamento. IPI reduziram para vários setores. Energia elétrica, cortaram o custo, que é um dos principais custos das indústrias de energia elétrica. Taxa de juros mexeram na poupança, que ninguém podia mexer, que era um negócio que podia dar um problema na população, só que baixaram a remuneração na poupança para favorecer a queda da taxa de juros, queda da taxa de juros, bom, e o câmbio, deram uma flexibilizada. Qual foi a resposta dos empresários agora? Ah, nós não confiamos mais no governo, que o governo perdeu o controle da economia. E a produtividade? Não investiram, não investiram. Foi discutida? Bom, não investiram. O mercado financeiro, porque cada 1% que você tem uma queda, a gente fala no mercado financeiro, mas não é um mercado financeiro só. É um patronato sanguíno. Mercado financeiro, as mesmas empresas que reclamam da taxa de juros, as mesmas grandes empresas que reclamam da taxa de juros são as mesmas que ganham muito dinheiro com a taxa de juros alta. Basta ver que quando teve aquela crise do câmbio, ali em 2008, que muita gente estava endividado, tinha mais de 200 grandes empresas endividadas em dólar, porque eles pegavam empréstimo em dólar e aplicavam no mercado financeiro. Quando o câmbio deu aquele troca, eles ficaram tudo endividados. Então, quando se fala mercado financeiro, é 5 mil famílias que dependem e que ganham muito dinheiro no mercado financeiro. Peço licença um pouquinho agora, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo. Nós já voltamos.